Teu pai comprou o diploma e aí tá vivendo nas minhas custas com o meu dinheiro de pedinte. Claro né mãe, acho que o meu pai derrubou um viaduto. E tem um monte de médico matando no SUS e tá aí com o diploma na mão, tá trabalhando. Tá muito bom. Toi, oi, 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 oi. Oi mãe. Me erra. Vem aqui, vem aqui eu vou botar contigo. Me erra o quê? Vem cá. Eu quero saber se foi você que pegou a minha cena de depilação. Marraia! Que nem que ficou louco, cara? Por que eu? Você é o mais apropriado pra fazer esse tipo de coisa. Marraia! Bora, mãe, vou me falar aqui que vem da minha cena. Eu já escutei, eu já escutei, eu já escutei. Esta caminhoneira está insinuando que eu seja gay. Olha, vou parar. Eu quero saber quem foi que pegou a minha cena de depilação aqui. Ninguém entra e ninguém sai. Fui eu. Por quê? Fui eu que peguei da cena de depilação e já estou arrependida. Porque queria fazer uma surpresa, fumou assim. Aí, devo processo alérgico. Eu estou igual a um combo de cinema. Cheio de pipoca. É. Eu não quero ninguém mexendo nas minhas coisas, ouviu bem? Não quer o quê? Ninguém mexendo não? Nas minhas coisas! Quem é que pagou e investiu nesse teu negócio de depilação pra tu botar, entrar, sair mulher, entrar, sair mulher, e não ver o dinheiro entrando dentro dessa casa? Mas é claro, ela pega todas elas. Você ensinou no que é o florzinha do campo? Vamos parar. Vamos parar que esse negócio de ensinar que vocês dois já estão na cara. Isso é preconceito, hein? É preconceito? Botei algum dos dois pra fora de casa? Pois é isso que eu devia fazer. E embora! Não fala comigo batendo na mesa, hein? Agora! Vem aqui. Vem aqui. Eu quero ver com que dinheiro que ela vai se sustentar lá fora. Mãe, eu vou pegar esse link que você falou do dinheiro. Você podia pagar minha inscrição do vestibular? Ai, meu salário tá indo todo no cursinho. Mãe, o que eu ganhei naquela loja é uma piada. Mas eu tô louco pra fazer moda. Tudo teu vai no cursinho. Mãe. Vocês não me inventam moda. É tudo nas costas da escravizaura aqui, ó. Eu tô cansada, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou sumir. Por favor, mãe. Tá calado até agora. Fala, mãe. M-A-O-T. Vira noite. Eu acho que agora é hora de eu cuidar um pouco mais de mim. Deixar vocês um pouco mais de lado. Gente, você sempre fez isso. Tá, a bicha respondosa. Olha aí. Pô, foi mal aí, brother. Olha, gente. É... Nós te amamos, mãe. Nós te amamos, mãe. Falei por vocês. Macaiá. E essa patama rancorosa, né? Ô, mãe. Oi, filho. Oi, Brito. Olha o fogo aqui, ó. Tem um trem aqui, ó. Massagem. Ai, que bom. Aqui, ó. Você vai viajar, hein, mãe? Eu vou. Vou viajar. Tô querendo ir, sabe, filho? Por quê? Qual o problema? Bahia de Guanabara passando em Santos. Coisa boa não é, né? É... Eu preciso ir. Mãe. Não, gente. Fala. Eu tô muito mexida. A minha barbara está salpicando. Difícil. Mãe. Eu não quero olhar pra trás. Mãe. 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 Para de falar, mãe, inferno. Graça? Que olhar sinistro. Tá indo pra onde, Graça? Pra algum lugar que ninguém dá me conta da minha vida. Mas hoje não é aniversário do seu ajuntamento com o Moacir, mulher? Não, tá sabendo muito da minha vida. Daqui pouco tu vai falar que sabe o meu número do meu CPF. 014-171-220-32. Olha aqui. Se aparecer uma estante de mogno ou um rack no meu CPF aqui, tu vai ver só. Você acha o que? Que eu tô cronando o seu documento? Se tu cronar meu documento, eu crono a minha mão na sua cara. É, eu. Ih, Sarajone, tá acabadinha pra sua idade, hein? A corretagem suga muito dela. Mas é um naratrismo do seu. Ah, então, Geraldo, eu sou de tudo um pouco, né? Eu faço filme, eu mostro imóveis, eu também posso te mostrar. Sarajone! Sarajone! Eu ia falar a minha maleta de cosméticos. Eu sei bem que você, do jeito que é desbocada, quer falar isso. Olha aqui, para de me chamar de Sarajone, tá? Você sabe que eu odeio todos os meus irmãos com o nome de cantor estrangeiro e eu sou a única com o nome de cantora brasileira. Filha, qual é o problema? Essa menina fez sucesso pra caramba. Eu tenho a canção de sucesso, abre tua rodinha. Tu resolveu fazer jus, não é? O nome da canção, né? Fazer o quê, né, Geraldo? Se os homens me querem, né? Inclusive, eu mostrei semana passada, né, mamãe? Três quartos diferentes pro teu ex-marido. Sarajone! Com essa, eu até falo... Passa pra dentro de casa e desenfina essa bunda!